Tribunais de Contas e a sua atuação. A dica que a gente vai ver agora tem a ver com a atuação dos Tribunais de Contas. Quando eu falo de Tribunais de Contas, eu estou falando de órgãos que são auxiliares do poder legislativo. A ideia é que os Tribunais de Contas, meus amigos, apesar desse nome Tribunais, eles não são órgãos do poder judiciário. Eles são órgãos do poder legislativo. Eles prestam, eles são auxiliares do poder legislativo na fiscalização do poder executivo. E aí quando eu falo de Tribunal de Contas, os Tribunais de Contas têm vários poderes e competências elencadas ali no artigo 71 da Constituição. Por exemplo, fiscalizar recursos públicos. O Tribunal de Contas, que é um órgão técnico e com esse órgão técnico ele vai ali fiscalizando os demais temas, fiscalizando a própria atuação do poder executivo, o gasto de recursos públicos. Essa é a ideia, então, por volta da atuação dos Tribunais de Contas. Agora, quando eu pego o artigo 71 da Constituição, eu tenho várias competências. E aí uma competência me chama a atenção, que é o artigo 71, inciso 10 da Constituição, quando ele diz que o controle externo a cargo do Congresso Nacional, portanto, a cargo do poder legislativo, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Portanto, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do poder legislativo, ao qual compete. Aí eu tenho várias competências ali do Tribunal de Contas, dentro da Constituição Federal, desse artigo 71. Agora, uma das competências do Tribunal de Contas é, inciso 10, sustar, se não atendida, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Portanto, se eu estou diante de um ato administrativo, se eu estou diante da prática de um ato administrativo, compete ao Tribunal de Contas sustar esse ato administrativo. O problema, professor, é que a prova da OAB não me perguntou sobre um ato administrativo. A prova da OAB me perguntou sobre um contrato administrativo. Portanto, veja, até que se estava discutindo uma irregularidade na licitação, no processo listatório, num ato praticado na licitação. Mas, eu já assinei, foi o contrato, a empresa já está prestando serviço. Pode o Tribunal de Contas sustar um contrato administrativo? Porque, vejam, o artigo 71, inciso 10, é claro, ao dizer que o Tribunal de Contas, sim, tem competência para sustar a execução de um ato administrativo. Sim, tem competência para sustar, se não atendido, a execução de um ato administrativo. Isso o Tribunal de Contas pode fazer. Mas a dúvida não é se o Tribunal de Contas pode sustar um ato administrativo. A dúvida é se o Tribunal de Contas pode sustar um contrato administrativo. administrativo. E aí, o artigo 71, parágrafo 1º, diz que não. Prestem atenção. Os Tribunais de Contas, sim, podem sustar atos administrativos. Contudo, os Tribunais de Contas não podem sustar contratos administrativos. No caso, esse é o parágrafo 1º do artigo 71 da Constituição Federal. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Ou seja, o Tribunal de Contas, que é esse órgão auxiliar do Poder Legislativo, na fiscalização dos dinheiros públicos, na fiscalização do Poder Executivo, pode, sim, sustar atos administrativos. Mas, se eventualmente o Tribunal de Contas quiser sustar um contrato administrativo, ele não vai poder. Ele vai precisar mandar essa documentação lá para o Legislativo, vai precisar mandar essa documentação lá para o Congresso Nacional, ou para a Assembleia Legislativa, ou para a Câmara de Vereadores. E é o Poder Legislativo quem vai ter a competência para sustar um contrato. Portanto, para a gente concluir, a dica que eu tenho para vocês agora é a seguinte. Os Tribunais de Contas, têm competência, os Tribunais de Contas podem sustar atos administrativos. Contudo, a sustação de contratos administrativos não cabe ao Tribunal de Contas. A sustação de contratos administrativos precisa ser feita pelo Poder Legislativo. de contratos administrativos não cabe ao Tribunal de Contas. A sustação A susto administrativos